Dança um, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que é até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e o culpado foi eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Dança um amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar, quero dormir para não ter outro homem em meu lugar Canção, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que é até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e o culpado foi eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Dança um amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar, quero dormir para não ter outro homem em meu lugar Ei! Ei!